Olha, que idiota! Ai, que saco! Eu não acredito! Papai nais são ridículos! Você atrapalhou o filme! A pipoca esfriou! Vaza! Sabe o que é pipoca? Minha pipoca é sagrada! Eu sou viciada em pipoca! Que você atrapalhou minha pipoca! Mas moça! Mas o que? Não ouviu ela não? Vaza! Desinfeta! São umas malucas mesmo! Umas o que? Nada! Ai, que idiota! Minha pipoca esfriou! Ô, Ellen! Ele já foi! Faz outra! Que isso! São só mais uns milhos! Não tem ninguém aqui não, né? Aliviou! Larissa, tem o papai nal pelado! Ferrou! Agora também tem o que a gente vai chamar! Cara, eu acho mais desinf même! Uma das são mais Patrol! D várias! Eu acho que vocês vão chamar! E aí eu acho que mais Grand The Bye! Muito bem, galera! E aí a33ância vai aparecer!